Os destaques de Brasília, o presidente da Câmara, os deputados Arthur Lira, decide prorrogar a CPI do MST por mais uma semana. Agora o grupo tem até o dia 21 para entregar o relatório final e encerrar as atividades. Para falar mais sobre esse assunto, conversamos agora com o deputado federal Ricardo Salles, do PL aqui de São Paulo. Tudo bem, deputado? Sempre bem-vindo. Como vai? Bom dia, Thiago. Bom dia a todos vocês. Tudo bem. Deputado, o senhor é o relator da CPI e eu pergunto, essa semana a mais foi dada por que o relatório pode ter algum acréscimo? Qual o bastidor dessa informação? O presidente Lira entendeu que todas as CPIs sofreram com aquela paralisação da semana da reforma tributária. E, consequentemente, entendeu que todas elas deveriam ter oportunidade de esmiuçar melhor, de refinar melhor os seus relatórios, de tal sorte que teremos até quinta-feira da semana que vem, dia 21, para entrega do relatório. E, provavelmente, dada a obrigação regimental de dois dias de vista, provavelmente votaremos, cada uma dessas comissões, votará o seu relatório final na terça-feira, dia 26. Agora, deputado, o que com certeza estará nesse relatório final que ainda será apresentado? A gente tem algumas informações que são veiculadas na imprensa, nos veículos de comunicação, mas quero ouvir do senhor. E como estão as articulações para que haja aprovação desse relatório, já que há um certo conflito e uma certa divisão, talvez um pouco mais igualitária do que havia no início da comissão, entre governistas e oposição? Como isso deve caminhar? Deve ser aprovado? Como estão essas articulações? Veja, Lívia, essa CPI do MSP, que na verdade chama do MSP, mas é contra todas essas facções de sem terra, de invasão de propriedade no Brasil. E são verdadeiras facções, realmente. Se você olhar aquilo que nós encontramos ao longo da CPI, os crimes que são praticados, aliás, não só os crimes contra os produtores rurais, que é o principal, digamos assim, enfoque quando se debate MST e outras facções. É você dizer que eles invadem propriedade rural, que eles saqueiam, que eles roubam, que eles fazem, etc. O que é, em grande medida, verdade. Mas há um outro aspecto muito relevante que foi trazido por esta CPI, e pouca gente sabia, pouca gente divulgava, que são os crimes e os abusos praticados pelos líderes dessas facções, chamados por eles mesmos de líderes ou militantes, sobre os pobres e humildes, as pessoas mais simples, que são os, eles próprios chamam de massa e de manobra. São crimes absurdos, inclusive muitos parecidos, né, análogos à escravidão. Bom, isto ficou claro na CPI. Essa CPI nasce de uma iniciativa dos deputados que compõem a Frente Parlamentar da Agropecuária. E, portanto, com esta visão da FPA, nós tínhamos maioria na comissão desde o início. Ocorre que essas mudanças de composição decorrentes dos acordos que os partidos têm feito com o governo, inclusive para ingressar no governo, fizeram com que a maioria da FPA, a maioria de apoiadores da agropecuária, dentre eles eu e o presidente, tenente-coronel Zucco, tivesse sido colocado em causa. De todo modo, o relatório será uma peça final que vai trazer todos esses elementos. Se nós tivermos maioria para votar, isso muito afiançado na própria força da Frente Parlamentar da Agropecuária, ele será aprovado e será disseminado. Se nós não tivermos condições de aprovar justamente porque prevaleceu esse toma-lada-cada do governo com certos partidos, nós vamos fazer o relatório, vamos ler o relatório, mas vamos distribuí-lo sem aprovação mesmo às autoridades, a quem cumpre a responsabilização dos culpados. Deputado, na sequência as perguntas dos comentaristas, Luiz Felipe Dávila. Bom dia, deputado Ricardo Salles. Deputado, temos um grande problema, né? O Supremo Tribunal Federal cada vez mais invadindo a seara do poder legislativo. Questão do aborto, legalização de drogas, marco temporal. Como é que o parlamento vai reagir a esse ativismo do judiciário interferindo na agenda do legislativo que deveria ser o fórum para se discutir esses temas tão importantes para a sociedade? Felipe, o professor Ives Gandra fez uma vez uma apresentação aí no Clube Multilíbano em São Paulo dizendo uma coisa muito interessante. Dizendo, olha, na própria Constituição, os poderes executivo, legislativo e judiciário são citados nesta ordem. E por que eles são citados nesta ordem? Porque o executivo é eleito pelo voto e representa a maioria dos brasileiros. Portanto, tem legitimidade para legislar a respeito dos temas que lhe são afetos. O legislativo também é eleito, portanto, tem legitimidade, tem voto, mas representa na sua totalidade a visão de todos os brasileiros. A multiplicidade de visões do país está representada no legislativo através do voto de todos. Portanto, também o legislativo tem legitimidade pelo voto para legislar, para escolher política pública. O Supremo Tribunal Federal, em que pese a sua importância, a defesa da Constituição, ele não tem legitimidade para fazer política pública, para escolher, do ponto de vista de mérito, qual é a política pública que tem que ser feita. Por uma razão simples, ele não tem voto, não representa os eleitores brasileiros, não tem essa legitimidade. E, ao adentrar nesses temas que você citou, ele está fazendo o papel de representante do voto, que ele não tem. As questões de mérito no Brasil têm que ser decididas. Claro, balizadas pelo Supremo no aspecto constitucional, sim, mas não há pretexto de preservar a Constituição, fazer escolhas de mérito, escolhas administrativas ou de produção legislativa, como você bem citou. Então, todos esses temas, não são só esses, mas questões ligadas à legítima defesa, à liberação de drogas, ao aborto, a terras indígenas, a movimento sem terra, temas ambientais, enfim, diversos temas cuja competência é do legislativo, do poder legislativo e, em alguns casos, do executivo. Essa invasão de competências, ela se dá sobre essas duas frentes, legislativo e executivo. Ocorre que a quem cumpre fazer o peso e contrapeso em relação a isso, freio e contrapeso em relação a isso, é o Senado da República. A ele quem compete fazer essa contenção. Aliás, o ministro Marco Aurelio Mello dizia, dizia, olha, o Supremo deveria fazer a sua autocontenção, e não o fazendo. Quem faz é o Senado da República. Então, neste caso, é uma pergunta, e é uma indagação muito legítima sua, mas que tem que ser direcionada, de alguma forma, ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Cláudio Dantas faz a pergunta agora. Bom dia, deputado. Bem-vindo ao Jornal da Manhã. Esse adiamento, nós apuramos ontem, que ele teria como base aí uma solicitação do próprio presidente da Câmara, Arthur Lira, para que vocês não fizessem no relatório final o pedido de indiciamento do deputado PT, Valmir Assunção, que foi citado durante audiências aí de ex-assentados, especialmente lá do sul da Bahia, que reclamaram, inclusive, de uso político e de ameaças e outras violências sofridas por lideranças do MST que teriam algum tipo de apoio político na região. Eu gostaria de saber se isso é verdade, se vocês vão pedir no relatório o indiciamento do deputado, como é que vai ficar essa situação? Veja, a CPI, Cláudio, apurou muitas responsabilidades de lideranças em Alagoas, lideranças ou militantes em Alagoas, no Distrito Federal, no Pontal do Paranapanema, em São Paulo, em Goiás, e, sobretudo, na Bahia. A Bahia virou terra de ninguém. Bahia, hoje, é uma terra sem lei. O sul da Bahia, o MST, os grupos criminosos, ali é uma mistura, inclusive, de pretensos índios, que dizem que são índios e, em muitos casos, não são. MST, movimento de organizações criminosas ligado a tráfico de drogas e outros crimes. Aquela região virou uma mistura de tudo isso, que atuam a todo momento, abusando, cometendo crimes, dos mais absurdos, invasão de publicidade, sequestro, roubo, furto, extorsão, coação. Quer dizer, toda sorte de crimes que você encontra no sul da Bahia. Um agravante, o agravante de que, há muitos anos, de administrações do PT, há uma conivência do governo do Estado da Bahia com relação a esses crimes que são praticados. No momento em que o governo do Estado é omisso e conipento, o crime se sente muito mais à vontade para se espalhar naquela região. E, como eu disse agora há pouco na entrevista, os crimes não são só do MST contra os fazendeiros. Os crimes são também, e sobretudo naquela região, dos líderes, dos militantes, da chefia, das lideranças do MST contra as pessoas humildes que compõem a chamada massa de manobra. Quer dizer, tratam essas pessoas como escravos das lideranças. com violência física, com expulsão das suas casas, muitas vezes põem fogo na casa, destroem a casa, batem nas pessoas. Nós tivemos inúmeros casos de trabalhos forçados documentados ali e tudo mais. Então, tudo isso resulta, Cláudio, numa lista de indiciamentos. Essa lista de indiciamentos, ela tem, desde pessoas da linha de frente, lá do MST do sul da Bahia, os líderes políticos imediatos, alguns dos quais, inclusive, trabalham na Câmara dos Deputados, no gabinete do deputado Valmir Assunção, e o próprio Valmir Assunção, apontado naquela região, como sendo, não só o mandante destas coisas, como sendo o principal beneficiário, aquele que fica com o resultado material, financeiro, desses crimes que são teoricamente praticados ali. Ou seja, esse é o plano de fundo. se vai haver indiciamento de todos esses ou não, esta semana, que nós estamos refinando, do ponto de vista jurídico, do enquadramento jurídico, esta semana vai determinar. Mas que há materialidade, há documentos, há uma narrativa muito bem estruturada, lamentavelmente, sobre isso que acontece no sul da Bahia, não há dúvida. Deputado, rapidamente, o nosso tempo está terminando, mas eu queria pedir a avaliação do senhor sobre outras duas CPIs em andamento no Congresso, na Câmara, mesmo acompanhando a distância, primeiro em relação à CPI das apostas esportivas, inclusive com essa tentativa agora de se taxar, os ganhadores e também esse setor. E em relação a americanas, algum resultado nessa CPI que chame a atenção ao senhor ou não? Veja, ontem até houve uma conversa nossa dos diversos presidentes e relatores dessas CPIs e um dos temas tratados foi exatamente essa sua pergunta. E aí, e americanas? Quer dizer, diante de tanta fraude, diante de tanto absurdo que foi visto agora, não há culpados? É claro que há culpados. É claro que há culpados. Inclusive, a própria declaração do ex-CEO da Americanas, aquele que está morando na Espanha, acho que é Gutierrez, o nome dele, ele diz, não, os sócios sabiam, o pessoal sabia, bom, então se o próprio CEO da companhia está dizendo que as pessoas sabiam, é porque ele também sabia, é óbvio. Então, é preciso que haja, no caso da Americanas, sejam apontados alguns dos culpados. Não é possível, depois de tanta fraude, tanta investigação, não haver culpados. Nem que você tenha um critério muito, e deve ser assim, muito rigoroso para não imputar responsabilidade em quem não as tem, é preciso que isso aconteça. No caso da CPI das apostas, é diferente. Ficou evidenciada a manipulação. A manipulação, o patrocínio, o fluxo de recursos indo das empresas de apostas para certos clubes, para certos jogadores. Então, ali me parece que ouvido o presidente da CBF, que é o que eu entendi que é a medida pendente, ele deve ser ouvido na semana que vem, eles terão condições de fazer o seu relatório e colocar para votar com muitas informações relevantes para o país. Deputado Ricardo Salles, do PL aqui de São Paulo, obrigado mais uma vez pela gentileza, bom trabalho e até a próxima. Obrigado, Tiago, Lívia e a todos.